Desde a última terça-feira, seu Benedito não tem uma noite inteira de sono. Não dormi, pensando, lembrando. A lembrança para mim está sendo muito triste, doída demais. Não está. Eu sinto muito, eu fico muito sentido. O relato é de quem viu a morte passar muito, muito perto. Seu Benedito estava indo para casa pela BR-116 quando viu essa cena. Um veículo que vinha no sentido contrário, em alta velocidade, perder o controle, decolar sobre o canteiro e acertar em cheio o carro do técnico em telecomunicações, Vandré Ferreira, de 40 anos. Estava olhando para frente. Eu vi, olhando, quando eu olhei na outra pista lá, ele vinha aquele carro mais lá atrás. Ele estava longe do outro, né? Mas ele vinha correndo muito, ele estava acima de 100, de 100 km por hora, né? Quando ele foi chegando, se aproximando do outro, foi lá que ele tirou. Quando eu vi que ele tirou lá do outro, aí já vi que ele pegou a linha reta. Foi lá que eu gritei, meu Deus. Só vi que ele veio, já bateu na divisória da pista, né? No canteiro, e já levantou. O acidente grave, por pouco, não atingiu também o carro de seu Benedito. Diante da tragédia, a única preocupação do porteiro era com a vítima presa nas ferragens. É muito emocionado até hoje. Pedro, Pedro inocente, perdeu a vida. Tiraram a vida dele, né? Mas é uma vida que se foi. Do inocente, um trabalhador. A emoção é de quem nada pôde fazer. Foi triste, foi sofrido, foi doído, né? Porque eu desci do meu carro, fui no lado, na porta de passageiro, aí tentei abrir. Eu posso conversar com a pessoa, se a pessoa precisar de uma ajuda, né? Conforme ela estiver ali dentro do carro, o que pode fazer? Então, eu fui para fazer isso. Como os outros chegaram gritando, eu falei, não tem como abrir, não tem o que fazer. Para eles acalmar, o pessoal que chegou doido ali para abrir a porta, aquela loucura, nervosa, né? Tudo que estava, eu falei para eles, falei, gente, não tem o que fazer, não dá para abrir a porta. Todos os ocupantes do carro modelo Logan, que causou o acidente, fugiram do local assim que a colisão aconteceu. Repare como um deles sai mancando e é amparado por outro. Seu Benedito não sabia, mas o carro era roubado. E todos os ocupantes suspeitos de matar o motorista do Uber, Ricardo Rabitzreuter, um dia antes do acidente. Foi um policial que falou para mim, falou, esse carro é roubado. Ele, esse carro, foi o condutor dele, que é do Uber, foi matado, foi assassinado. Ele falou assim, foi assassinado. E foi encontrado o corpo dele lá no Passaúna, né? Eu falei, meu Deus, aí ficou mais desesperador, né? Falei, duas vítimas, dois inocentes pagando com a vida. Para o senhor Benedito, que precisa passar aqui pela rodovia todos os dias, para ir e voltar de casa, o trajeto tem sido um desafio. Passa ali, eu procuro não olhar para os lados, não olhar para o lado do acontecido. Se eu venho, eu não olho ali, eu passo olhando para frente. Na volta, mesma coisa também, passo ali, faço de conta que não aconteceu nada. A Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba investiga o acidente. A polícia quer entender por que todas as pessoas fugiram sem prestar socorro ao ex-funcionário da RIC TV, que perdeu a vida no local. Já a Delegacia de Araucária investiga a morte de Ricardo, que usava o carro envolvido no acidente para trabalhar. O motorista do Uber teve o carro encontrado na manhã do dia do acidente, na represa do Passaúna, em Araucária. Para seu Benedito, sobreviver à tragédia foi como nascer de novo. Se fosse eu que estivesse no lugar, eu tinha sido eu. Ou você pega no carro e sobe e volta para trás, ele ia me pegar eu atrás. Não tinha nem dúvida, né? Graças a Deus que ele parou ali e levou a vida do bairro de vocês de trabalho. E a gente fica sentindo muito, eu estou sentindo muito isso. Como se eu fosse um da família dele. Isso aí eu falo para você. Se eu fosse da família dele, talvez não sentiria tanto igual eu estou aqui. Porque foi eu que presenciei tudo, né? O sofrimento dele, a agonia dele dentro do carro, né? Emocionado, ele envia um recado à família de Vandré Ferreira. Eu só tenho que dizer para ela, que força, coragem, se agarra a Deus. Peça muito para Deus, para abençoar eles. E o que eu peço também, que Deus abençoe ela com os filhos dele, né? E que dê muita paz e tranquilidade. Que esquecer jamais eles vão esquecer, né? Do pai, os filhos vão esquecer, não vão esquecer do pai. Tanto a esposa também não vai esquecer do esposo dela, né? Mas eu só tenho que falar para ela, força, coragem, fé em Deus. Deus é tudo, Deus é grande, Deus é tudo para nós. Sem ele nós não somos nada. Então é isso que eu tenho que dizer para ela. E vou mandar um recadinho também para as pessoas que andam com o carro, com seus carros, que tem potência de motor. Eles acham que é só correr. Não, tem outra vida na frente dele também, ou do lado dele também. Cuidem, cuidem. Porque ali naquele estante ali não tem, não tem para ninguém. É a coisa fatal. Não, tem outra vida.